Eu é pastor, mas resultado, 32, conhecendo a justiça de Deus, que justiça? São dignos de morte quem pratica tais coisas. Irmão, eu não vim aqui disposto a empolgar vocês, senão eu pregaria repetir a mensagem que eu preguei ontem. Eu vim aqui honrar o tema de vocês, fazendo a gente pensar o que está acontecendo com a nossa nação. Fazendo a gente pensar o que está acontecendo com o evangelicalismo brasileiro. E a gente não pode fugir do resultado. O que está acontecendo no Brasil e no mundo é isso. Os marcos estabelecidos pelos nossos pais, pelas escrituras sagradas, pelos pais da igreja, apóstolos, pais da igreja, pré-reformadores, reformadores e avivalistas. Os marcos que foram estabelecidos estão sendo removidos e a igreja não pode dormir. A igreja tem que mostrar o erro, a igreja tem que mostrar o resultado. Ou seja, eles vão se apodrecer em pecados ou Deus vai matá-los. Está aí no versículo de número 32. São dignos de morte. Agora, aqui complica. Aqui complica. Moça, rapaz, igreja, casais, família. Esse texto me confronta. Olha o que diz o versículo 29. São dignos de morte. Não apenas aqueles que fazem. Mas aqueles que concordam com quem faz. E eu não estou lendo o Gênesis. Nem Levítico. Para depois você, webcrente, ficar dizendo que eu sou prego Antigo Testamento. Isso aqui é a carta da graça. É a carta da fé. E a carta da graça está dizendo. Quem vive removendo os marcos que Deus estabeleceu. É digno de morte. Quem não conhece Deus para adorá-lo, porque rejeita esse conhecimento, vai conhecê-lo no juízo final para ser julgado. Quem não reconhece Deus para adorá-lo. Quem não reconhece Deus como digno de adoração, vai conhecer Deus como único digno de destruí-lo. Quem não busca Deus porque necessita, será achado pelo juízo que merece. O homem não merece. O homem não merece conhecer Deus. Mas se ele rejeitar esse conhecimento que não merece, mas precisa, ele vai receber apenas o que merece, a morte. E depois da morte, a segunda morte. Chore mesmo. Porque tem parente nosso debaixo dessa palavra. Chore porque tem vizinho teu debaixo dessa palavra. Eu não estou aqui mandando ninguém endurecer a testa e sair só falando por aí o problema. Porque se eu só encontro problemas, eu não passo de um fofoqueiro gospel. Deus não usa como profeta que não tem coração de sacerdote. Eu não prego essa mensagem com ironia. Quem quiser, eu lhe mostro aqui o meu iPad, tantos e tantos esboços que eu fiz. Quantas e quantas mensagens que eu poderia transmitir aqui a vocês. Até porque está escrito aí, livre. Mas Deus lançou o anzol e me pescou e disse, prega isso. Fala a verdade que eu estou te mandando. E se tiver algum removedor dos marcos que Deus estabeleceu aqui. Deus está te dando a chance hoje de devolver. colocar no lugar, voltar para o limite que você ultrapassou. Se não, vai chegar o dia, o momento que não haverá mais tempo. Pastor, mas cadê a solução? Deixa eu perguntar para quem está ligado. Está preparado para dar glória a Deus? Deixa eu perguntar para quem está ligado. Deu para entender a mensagem? Os homens removerem os marcos estabelecidos. É um problema ou não é? Eles removem ou não? Pergunta para mim, pastor. Quem é a solução? Quem é a solução? Quem é a solução? Eles desprezam a igreja, xingam a igreja, estão contra a igreja. Não adianta. É só a igreja que tem a palavra da salvação para eles. É só a igreja que tem o caminho em Jesus para eles. Eu sei que você está entendendo. Então deixa eu ser mais claro. Onde o diabo quer impor glória à criatura. A igreja se levanta e diz. Não a nós, Senhor. Mas só ao teu nome, glória. Só ao teu nome, glória. Onde o diabo faz o homem se alegrar com a mentira. Chega a igreja pregando a verdade. Dizendo que Jesus é a verdade. Cheia do espírito da verdade. Adorando em espírito e em verdade. Só a igreja pode lutar contra a mentira. Onde o diabo escraviza os homens na homossexualidade. A igreja chega dizendo. Não importa seu sentimento. O que importa é o padrão de Deus. Macho e fêmea. Deus os criou. Quarto lugar. Onde os homens rejeitam o conhecimento de Deus. A igreja diz. Enquanto vocês rejeitam. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer. Eu vou repetir. Enquanto o mundo diz. Eu não quero saber de Deus. A igreja diz. Eu quero conhecer Deus. Vem Jesus. Vem que eu quero te ver face a face. Me dá revelação na palavra. Me dá conhecimento na palavra. Me usa Jesus. Eu quero te conhecer. Deixa eu ver quem quer conhecer. Quem quer a ciência na palavra. Quem acredita que Deus ainda tem dom de mestre. Quem acredita que Deus ainda te dá luz na palavra. Então pela autoridade que é no nome de Jesus. Aquilo que o mundo rejeita. É aquilo que a igreja deseja. Quem trouxe Bíblia. Levante Bíblia. Receba em nome de Jesus. A iluminação na palavra. A revelação na palavra. O poder da palavra. A sabedoria da palavra. O dom do conselho. Da palavra de sabedoria. Aleluia. Aleluia. Continua pregando, pastor. Mesmo que essa geração queira ouvir. Coladinhos, coloridinhos, palhachinhos. Continue pregando a verdade, pastor. Prega, pastor Altair. Prega, pastor Ciro. Prega, Tiago Rosas. Prega, pastor Daniel. Prega, igreja. Eles vêm de lá pra cá. A gente vai daqui pra lá. Eles vêm de lá pra cá. A gente vai daqui pra lá. Com a palavra. Com a palavra. Jesus. Jesus. Meu amor. O mais velho entre milhares Meu amor Pega a Bíblia, pega a Bíblia Milhares Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Eu quero conhecer Aqui, eu quero conhecer Jesus, eu quero Jesus, quem quer o conhecimento? Por que, por que meu amado? Eu quero, eu quero, meu amado Ele é lindo, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso Quem conhece Deus, não larga Deus Quem conhece Deus, não troca Deus Quem conhece Deus, quer conhecer mais A glória de Deus, quer conhecer mais A glória de Deus está aqui Aleluia A glória de Deus A glória de Deus, a glória de Deus A glória de Deus, a glória de Deus A glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus Eu quero, eu quero, eu quero conhecer Eu quero conhecer O mundo rejeita, mas a gente não Eu quero conhecer Mais uma vez Mais uma vez Eu quero conhecer Na ilha dos Cocombas Seminário de três dias A irmã participou do seminário, três dias Mas era dois dias Para ela voltar para casa Pastor Gedeael Dois dias para ela voltar para casa Quantos dias para ela voltar para casa? Acabou o seminário Ela já tinha andado um dia O que ela fez? Ela começou a procurar suas anotações Enquanto os irmãos falavam do seminário E a equipe que estava com ela Ninguém tinha aquela parte Do seminário anotada Ela voltou um dia E o pastor disse Por que que a irmã voltou? Porque tem uma parte do seminário Que a gente e ninguém da equipe Conseguiu anotar, pastor E o pastor disse Mas ano que vem teria o seminário A irmã já tinha caminhado um dia Só faltava um dia Para chegar em casa O dia que faltava para chegar em casa A irmã voltou Para pegar anotação Ela disse sim A palavra de Deus É muito valiosa Para se perder no meio do caminho Onde eles removem a glória do Criador A igreja chega glorificando o Criador Onde eles honram a mentira A igreja chega com a verdade Onde eles removem o padrão de Deus Para a família A igreja chega com a família santa E onde eles rejeitam o conhecimento de Deus A igreja clama para conhecer Deus Jesus deu essa missão a nós Não remova os marcos estabelecidos Nos ajude Jesus A crescer Nos ajude a enfrentar Estes que removem Seus princípios E nós vamos fincá-los Ainda mais Se depender de nós Se o Senhor nos dá graça Se depender do nosso sonho Do nosso desejo Não vão remover A glória será só tua A verdade vai prevalecer A família tradicional Não vai acabar E o seu conhecimento Deus Vai ser perpassado A nações Dá-nos graça Senhor Em nome de Jesus Deus Amém Três Fiquei